A todos e a todas, estamos mais uma vez nos encontrando aqui para o Simpósio 51, Literatura em Tradução e Adaptação, Perspectivas Contemporâneas. A nossa primeira apresentação de hoje seria de Renato Lopes, mas ele não pôde estar aqui presente. Então, nós começamos com a apresentação do professor John Milton. No Man of Women, No Man of Women Born Will Harm Macbeth. Uma apreciação do mangá Shakespeare, especialmente Macbeth. Ok, obrigado, Laro, obrigado, Yuri. Eu tenho agradecimento, John. Já, tudo certo, share screen, Macbeth. Ok, deve estar entrando agora. Vai entrar de UR screen sharing. Então, deve estar entrando dentro de pouco. Já, já, já. Ok, então, obrigado e bom ver Yuri e Lauro de novo. As outras pessoas, acho que não conheço ainda. Eu tive um, passei, hoje de manhã tive problema. Eu tinha feito uma apresentação semelhante em Santa Maria no ano passado. Então, hoje de manhã eu ia fazer alguns ajustes nos slides, que iam levar 20 minutos e meia hora, mas não descobri a outra apresentação, que parece que fico perdido em algum lugar na internet ou no computador. Então, eu tive que refazer os slides para a apresentação de hoje. Então, pode ser que haja alguns problemas, slides fora do lugar. Eu deixei muita coisa em inglês, mas acho que todo mundo aqui sabe inglês. Ok, primeira coisa, HQ, hoje em dia, chamado a oitava arte. Todo mundo quer saber quais são as outras artes. Todo mundo conhece escultura, pintura, literatura, etc. Mas, oitava fotografia, nona, HQ, décimo videogames, onze arte digital. Não sei se vai ter décimo segundo. Mas, nem foi sempre assim. História da HQ. Eu, por exemplo, vou falar um pouco sobre minha experiência. Eu nunca li HQ. Eu, até muito pouco tempo atrás, eu sempre achei que era uma coisa inferior. Se passarmos para Dr. Ferdrick Wortham, a livro muito famosa, The Seduction of the Innocent, que ele escreveu logo depois da Segunda Guerra, e a conclusão dele, e novo leitudo, que comic books inspire children to become criminals. E, último parágrafo, em fato, Wortham would later say to the 1954 U.S. Senate subcommittee hearing on juvenile delinquency, I think Hitler was a beginner compared to the comic book industry. With Wortham pointing the finger and leading the charge, America had found a new enemy. Vamos ver o tipo de coisa que ele criticava. Estou esperando que não assuste ninguém. Isso aqui. E houve, isso aqui, houve queimas, fogueiras de comic books aqui nos Estados Unidos. Então, realmente é uma coisa nociva que ia resultar em criminais, em delinquências juvenis. Aqui, outra aqui, horror comics go up in flames. O que aconteceu, então? Houve Comics Code Authority, que foi formada em 1954, pela Associação de HQ nos Estados Unidos, para autorregulamentar, regular a indústria. Assim, não houve mais esse tipo de HQ. Então, houve uma autocensura bastante forte, bastante rígida, para não, para subir o nível dos HQ. Então, nos próximos 20, 30 anos, encontramos uma mudança muito grande quando o HQ começou a ter uma certa respeitabilidade. Aqui, Will Eisner, uma figura muito importante na área, a Contract with God, 78, primeiro após eu termo novela gráfica, como marketing. Então, há outros exemplos aqui. e o, acho que, divisor de águas, Maus 86. Dá para ver a última linha aqui. Prize winning, Pulitzer Prize winning. Muito importante ganhar o prêmio Pulitzer para dar respeitabilidade à área. Em 86, which threw open the door for every wonderful thing that has come since. Então, houve uma mudança enorme na área. Ok. Vamos ver. Por exemplo, eu estudei numa universidade britânica, foi no país de Gales, Swansea, muito, seguindo muito a linha do Livres, que houve um tipo de literatura alta, quase um tipo de religião, aquela grande literatura. E lá embaixo tinha o lixo como novela gráfica, como HQ. Me lembro, quando cheguei no Brasil, eu vi muita gente lendo HQ. Foi naquela época, a maior parte foi Disney, no ônibus. E pensei, que país é isso? Homem grande lendo Disney no ônibus. E eu tive uma mudança, pouco tempo atrás. Eu estive na casa do meu filho Thomas, em Barcelona, seis ou sete anos atrás. Thomas nunca foi grande leitor dos clássicos, mas lia gráficos novos. Mas vi, mal se lê. Quase 50 anos da última vez que eu havia lido uma história em quadrinhos. Não foi exatamente uma epifania, mas somente foi plantado. E entendi que um graphic novel pode ser uma coisa interessante. Pouco a pouco comecei a mudar a minha opinião. Leia alguns graphic novels. Participei de bancos de tese sobre tradução de HQ. Tive alunos fazendo HQ. Li os livros de Waldemar Weger, Paulo Ramos, na USP. Aproveitei as ofertas na Feira do Livro para adquirir vários graphic novels. Aprendi um pouco sobre sua história e tradução. E no ano passado, apresentei um trabalho sobre HQ de Monteiro Lobato, de Don Quixote, de Hanstad, os livros que eu havia estudado dentro do... quando eu fiz o meu livro sobre Monteiro Lobato, que está lá no final. Então, como eu acho que como muita gente, eu pessoalmente mudei. Aqui, muita coisa no mercado. Lançamentos recentes nos Estados Unidos. The Handmaid's Main Sale, Margaret Atwood, com a ilustradora Renée Nolte, The Killer Mockingbird, Harper Lee, Fred Forham, Anna Frank's Diary, Anna Frank, David Polonsky, Ari Folman. E aqui no Brasil, mercado enorme também, Persepolis, de uma moça crescendo no Irã da Revolução, muito famoso Watchmen. E vamos agora para o outro lado, mangá. Então, quem esteve no Japão, já viu muita gente de todas as cidades lendo mangá de vários tipos. Muitos gêneros, ação, aventura, negócios, comércio, comédia, detetive, drama histórico, horror, mistério, romance, ficção científica, de fantasia, sexo, esporte, jogos, suspense, etc. E, junto com o crescimento do mercado de novela gráfica, cresceu também o mercado de mangá. E como o sushi, o sashumi, o mangá tornou-se uma coisa internacional. Outro elemento muito importante, Shakespeare. Meu irmão é professor numa escola secundária na Inglaterra, e ele sempre teve muitos problemas para ensinar Shakespeare, professor de literatura inglesa. Então, a obrigatoriedade de estudar Shakespeare na escola secundária em países de língua inglesa, muita dificuldade para entender Shakespeare. e claro que hoje em dia uma variedade enorme de recursos audiovisuais, filmes, games, e mangá e HQ. Ok, vamos agora para o que interessa, mangá Shakespeare, de editora... de editora... aqui... aqui... deixa eu... deixa eu... aqui... Dá para ver aqui, na primeira, Othello, ilustrações, parece que japonês, mas no segundo, Ricardo, terceiro, ilustrações, Patrick Warren, provavelmente em inglês. Também self-made hero, much to do about nothing, Emma Vigieli, Nana Lee Paul Duffield. Então é uma arte que espalhou pelo mundo inteiro. Vamos ver Macbeth aqui. Sorry, Macbeth, vamos concentrar os próximos minutos em Macbeth. I got Shakespeare and Macbeth. Aqui é a versão em inglês. Infelizmente, os trechos que eu tenho não são muito bem feitos, as fotos que eu tirei, mas vai dar para ter uma ideia. Ok, aqui. Isso aqui como a coisa que eu escrevi para outra apresentação que eu pretendo fazer. Much has been written on self-made hero's manga adaptations of a number of Shakespeare's plays, generally guarded as a successful way to attract a younger audience and receiving considerable critical acclaim. For example, far from debasing the cultural authority of the originals by blurring the boundaries between high and popular culture, these versions can be seen as an act of salvage of the original text from the perceived difficulties of challenging language and content, reinvigorating them with a vibrant immediacy. However, unlike the no-fear comic book versions, which simplify the original language, the self-made hero adapter, Richard Apigianese, makes no change to Shakespeare's language, apart from the omissions. In turn, the Brazilian traitor, Alexai Bueno, a poeta bastante conhecido, carioca, a well-known poet, crafts a translation into Brazilian Portuguese decaselables. Bueno's prophet states that his translations are rigorously faithful to the original with an absolute formal fidelity. When cuts have been made, a formal equivalence to the shortened line is kept, and the flexibility of the Portuguese has allowed him to make transpositions he considers successful. Ok, daqui a pouquinho, a gente vai ver, não, vamos ver agora, próximo slide, vamos ver esse aqui, talvez a fala mais famosa de Shakespeare, acho que vamos ter tempo só para ler em português, amanhã e amanhã e outro amanhã, vamos ver, nessa páspia dia a dia, até a última sílaba do tempo, e os nossos ontens todos clareiam tolos na estrada da poerenta morte. Basta lâmpada breve, a vida é apenas uma sombra que marcha, um pobre ator que se sacode e freme sobre o palco por uma hora e que ninguém ouve mais, e um conto que escoela um idiota, cheio de som e fúria, significando nada, e acho uma tradução excelente. Não se espera encontrar essa tradução no manga Shakespeare. Vamos ver agora visualmente. Ok, e vou ler aqui na capa. Salve, Salve Macbeth, que será rei. Com esta enganadora profecia, três feiticeiras plantam a semente da ambição criminosa na alma do chefe guerreiro Macbeth. Incitado por Lady Macbeth, sua esposa, ela embarca numa orgia assassina contra velhos amigos rivais, até a confrontação final, quando percebe muito tarde que as feiticeiras o iludiram. Nesta versão da narrativa shakespeariana de assassinato e sobrenatural, guerreiros samurais recuperam um mundo pós-atômico de mutantes. Vou ler última, tem muita coisa. Nesta versão da narrativa shakespeariana de assassinato e sobrenatural, ok, shakespear, guerreiros samurais, Japão tradicional, recuperam o mundo pós-atômico de mutantes. Vamos ver agora os mutantes um pouco. Infelizmente, as fotos que eu tive não saíram muito bem, mas acho que dá para ter uma olhada rápida. Macbeth e as feiticeiras. Tem uns cinco minutos, parece. Não vou falar tudo aqui, dá para ver. Próximo slide, Lady Macbeth e Macbeth. ele acabou de matar Duncan. Se vocês leem, então, o inglês bastante shakespeariano. ok, tem problema? We're going to levantar my mouth now. Ok, Lady Macbeth bastante poderosa, e ela está dando Macbeth um soco na cara. E aqui, aqui é a batalha final entre Macbeth e Macduff. Dá uma olhada nos braços de Macduff. Parece que ele tem quatro braços. Penso que é muito bom para um guerreiro ter quatro braços. Aqui, ao final, quando ele mata Macbeth, ele é um mutante, ele é um homem que não foi, que não nasceu de mulher. Alguma coisa aconteceu com a genética dele, e parece que acabou com quatro braços. Mas, pensa, para um guerreiro, muito, muito bom ter quatro braços. e o final do livro. Ok, então, acho que meu tempo está quase acabado, tem dois ou três minutos. Esse é um slide que eu devia ter colocado antes, dá para ver a variedade enorme, aqui estamos no Brasil, aqui tudo machado de Assis. claro que hoje em dia a variedade de HQ, de graphic novels, novela gráfica disponível, é enorme. Então, eu mostrei um pouquinho aqui, e talvez isso que vai abrir depois para perguntas, o fato que a Nófia Shakespeare, ou, desculpe, o fato que Manga Shakespeare, diferente de No Fear Shakespeare, vou mostrar, deixa eu stop sharing aqui, ok, então, é interessante que há muita coisa disponível no mercado, aqui podemos ver Rumi e Juliette No Fear Shakespeare, e claro que No Fear Shakespeare, diferente de Manga Shakespeare, modifica o texto, simplifica o texto. Também, esse aqui traduzido do japonês, Hamlet o Travou o vídeo do John? Muito interessante, ponto para discussão sobre o texto shakespeariano que mantém-se. Eu acho que eu falei de nove minutos, então, tá bom. legal, John, parabéns, palmas aí em libras. Bom, obrigado, John. A próxima apresentação agora é de Daniel Soares Duarte, cujo texto é Materialidades, tradução intersemiótica e adaptação nas traduções de histórias em quadrinhos no Brasil. Então, eu passo a palavra a Daniel Soares. Obrigado, Lauro, obrigado, Yuri, obrigado a todos, professor John, Tiago, tudo bem? Tem 20 minutos, é isso? Eu vou começar com algo bem teórico e vou descendo até os exemplos, vou passar por várias camadas de questões teóricas que conversam bastante com tudo que o professor apresentou também. Eu ia colocar na tela, mas eu vou compartilhar mais tarde só uma parte das imagens para dar exemplos. Eu vou começar com as relações entre tradução e adaptação. A Kátia Kreb tem um texto de 2012 onde ela fala que tradução e adaptação são dois lados ideológicos da mesma moeta, no caso. Ela fala que são interdisciplinas e que elas discutem a construção da cultura por atos de reescrita. Elas focam na natureza colaborativa e apresentam críticas às noções de teoria. No entanto, ela vai dizer assim que a tradução vai se fiar pela relação de equivalência e fidelidade enquanto a adaptação é uma reinterpretação. E vai tentar descrever uma reescrita como tradução ou adaptação. Ao final do texto ela vai dizer que depende de dizer que algo uma reescrita é uma tradução ou adaptação depende do status jurídico, ideológico e hierárquico dos praticantes envolvidos. Eu fiquei pensando um pouco nisso e comecei a pensar que na verdade a gente também pode ver de outro jeito. Chamar uma coisa de tradução ou de interpretação também depende da função que a coisa que o produto no caso ocupa para quem está analisando. quase como as diferentes funções da linguagem do IAC são diferentes funções de um processo de um produto em que a gente vai chamar de tradução ou adaptação. Para mim a adaptação foca muito mais no objetivo de venda por exemplo e a tradução muito mais no meio dos processos. Por enquanto eu vou ser bem teórico. Eu queria pensar nesse processo de tradução e adaptar traduzir e adaptar partindo do crônico não de um lado muito ideal mas pensar no relato tecnológico. O Cronin tem um texto chamado Translation in the Digital Age de 2013 e basicamente ele vai defendendo os capítulos iniciais que a tecnologia não é um acessório que a gente tente dentro desse nosso paradigma ocidental que já vai lá há 500 anos a separar corpo e espírito ideias e materialidade mas ele vai dizer que a tecnologia não é só um suporte para você colocar as ideias ela dá forma e ela restringe e limita e ao mesmo tempo expande o que se é capaz de fazer em qualquer meio. Ele vai basear isso também num tripé os três T no caso Trade, Technology, Translation comércio, tecnologia e produção e vai dizer e vai dizer que a gente mais do que na era da informação a gente está na era da tradução nessa transferência de informações do lado e que eu estou cada vez menos chamando de transferência eu chamo mais de transformação de informações ou recodificação como queira essa questão da tecnologia ela não anda separada ou isolada das questões políticas de questões de hegemonia o Douglas Robinson ele puxa um texto do Jacques Monde de 1994 para falar sobre essas questões diferenciais de poder ou seja se a tecnologia ela se espalha e se as traduções dependem da tecnologia quem traduz o quanto para onde e de que forma ele vai dizer que uma cultura dominada vamos pensar bom a gente precisa admitir vamos pensar no Brasil uma cultura dominada traduz mais de uma cultura hegemônica do que o oposto a gente é um país que consome muito a tradução nós temos alguns dados das editoras com dados de 2018 e 2017 não conseguimos de 2019 ainda não sei se foram publicados que cerca de 60% das publicações 60% não 40% 45% das publicações atuais são de tradução isso para livros se a gente for pensar ainda questões manuais técnicos de outro tipo material audiovisual a porcentagem é muito maior nós traduzimos muito eu não acho que isso seja necessariamente um demérico nenhum acho que a gente pode trazer isso como mérito basicamente ele vai tratar o Jackman e o Robson vão pensar em como eles vão dar quatro postulados eu vou usar só os quatro postulados das traduções das culturas hegemônicas as traduções hegemônicas da cultura hegemônica são em maior número são percebidas como intrinsecamente interessantes as traduções são escolhidas porque vem da cultura dominante e esse é o principal motivo e elas são necessariamente ignorantes com relação a cultura dominada existe um oposto um contraposto um espelho disso nas relações da cultura dominada pensando num livro brasileiro que é traduzido para o exterior livros brasileiros são menos traduzidos do que na direção oposta são percebidos como textos difíceis são escolhidos por se conformarem com estereótipos hegemônicos e são escritos para serem traduzidos e lidos pela cultura hegemônica quase como um espelhamento entre caminhos e difusão de cultura bom dentro de toda essa esse jogo e disseminação de poder de conhecimento o professor Karen Littal escreveu em 2016 um texto sobre as materialidades da comunicação para a tradução em geral e ele vai dizer que as mídias não são meramente instrumentos com os quais os escritores ou tradutores produzem significado e nisso elas definem a estrutura na qual algo semelhante ao significado se torna possível é inseparável a gente a gente vai achar um pouco óbvio mas o nosso paradigma ainda continua funcionando nós temos tendemos a considerar questões mentais superiores questões materiais como secundárias quando elas não são a gente tem uma frase de Hans Gumbres que é um dos caras que fundou os estudos da materialidade da comunicação atentaram para o que não é significado e a frase do Nietzsche o Nietzsche dizia que eu escrevo na máquina de escrever porque a minha máquina de escrever me faz pensar de outro jeito então se eu escrevesse em sua caneta ou a pena ou a lápis outras ideias sairiam outras coisas sairiam isso entra eu vou mostrar daqui a pouco alguns exemplos de como isso entrou nas questões da tradução de quadrinhos porque são a interferência é muito forte ainda no Karen Littal ele vai falar das dependências portanto das dependências das ferramentas quando a gente entra nessa questão da dependência o sistema todo político tecnológico etc ele tende assim invisibilizar para quem analisa ele vai falar das duas noções de implicação para a gente tentar trazer de volta essa questão tecnológica para dentro dos processos de tradução implicação primária e implicação secundária então quando você vê um carro você tem uma implicação primária o carro está ali feito por tudo mas ele vai implicar uma primária você tem uma fábrica você tem metal você tem borracha você tem combustível que precisam formar o carro e você tem uma implicação secundária se você tem um carro você tem necessariamente estrada as pessoas políticas destinos e tráfego a partir dessa questão do material do processo de materialização de uma tradução a gente pode chegar nesses outros pontos ele vai dizer que central para a noção de implicação nesse contexto é o controle ou domínio das distâncias e a gente volta a pensar nessa relação de política e de munir quem traduz o que para onde bom entrando já ok pensamos tradução como um todo vamos passar um pouco para tradução de quadrinhos o Klaus Kainel em 99 ele propôs uma tipologia de procedimentos de tradução para a tradução de gibi ele se baseou na lista do Della Bastida que tem seis procedimentos que ele usou para o cinema mas que ele reproduz no quadrinho que funciona repetição adiecto soma detração transmutação substituição e apagamento isso o interessante foi o Kainel mostrar isso tanto para texto quanto para imagem que existe a possibilidade de você alterar não só os textos mas as imagens ele diz no final do texto que a parte pictórica das HQs oferece vários meios de informação painéis cores linhas de movimento perspectiva formato etc mas eles não se prestam a uma análise funcional em vez disso a composição geral da imagem pode ser usada como ponto de partida mais adequado para a diferenciação entre vários elementos eu discordo uma parte que eles não se prestam a análise funcional na verdade eu vejo que eles se prestam se a gente pensar no processo de tradução o problema é que a gente eu pelo menos não tinha muito acesso ao processo da tradução de jibi então eu fui eu tenho um amigo que é o Mário Mário Barroso e ele a gente começou a conversar entrevistei ele e ele começou a me falar como se traduz ou pelo menos como se traduzia entre 1982 32 mil no Brasil para uma grande editora editora Abril com a tecnologia isso mudou um pouco mas mudou menos do que parece a questão toda é que nós tínhamos no Brasil o formato dominante para jibis para a história de Bairros era o formatinho ele era o formato pequeno todo mundo aqui deve ter crescido lendo ou visto em banca é o formato que mesmo jibis não de super-herói como Mônica por exemplo e a Disney tinham mas ele era um formato diferente do formato original dos super-heróis dos quadrinhos de heróis que eram traduzidos no Brasil que eram publicados nos Estados Unidos perdão a questão toda é que são quadrinhos de proporções diferentes o quadrinho brasileiro a tradução dele era muito mais quadrado ele era muito menos retangular muito mais quase como um bloquinho diferente isso levava um processo muito grande não só de tradução de evocação mas de uma de uma bruta adaptação agora eu vou eu vou compartilhar a página aqui para mostrar algumas coisas algumas páginas do o Mário me me forneceu todos me veem estão vendo as páginas conseguem ver agora sim maravilha as páginas aparecem do mesmo tamanho porque eu aumentei elas na verdade estão dentro do trabalho dele mas elas são de tamanho muito menor eu vou passar para o próximo o quadrinho da esquerda é o quadrinho original e você vê que o cabelo da personagem está cortado ele passava por um quadrado menor primeiro e muito mais largo desculpa proporcionalmente mais largo então era contratado um desenhista para fazer esse contorno isso é uma das coisas os quadrinhos eram colados eu vou voltar aqui em cima você tem aqui essa sobra de espaço no terceiro quadrinho da página do quadrinho do meio perdão as informações eram apagadas brutalmente apagadas isso é só o que era modificado na ausência de informação só que como o tamanho da página era diferente ok você tinha menos espaço só que você não podia diminuir o tamanho da fonte então você tem por exemplo deixa eu ver se eu tenho aqui você tem nesse quadrinho aqui que eu mostrei que tem a Lois Lane falando você tem 44 palavras em inglês e sobraram 22 palavras em português eu adoro o próximo quadrinho que o Superman fala what might that be Lois que vira por exemplo você não tem tamanho para falar aqui no quadrinho aparece no quadrinho da direita porque é muito pequeno o que acontece o tamanho da fonte não poderia ser diminuído se ele diminuísse borrava a tinta então o quadrinho era menor mais largo mas a fonte não poderia ser diminuída porque se não borraria isso leva a uma completa reescrita e aí o que vira tradução e o que vira adaptação o que vira também quem percebe eu acho também nesse caso vou voltar aqui para a minha tela não vou voltar um para a transmissão então essa é a primeira coisa a gente esteja a pensar um pouco na tradução como algo porque a gente pega o produto mas o processo é brutal o processo de modificação é brutal e ele hoje apesar da tecnologia ser um pouco a frio e você ter a possibilidade inclusive de expandir aumentar o tamanho do balão e o formato ser mantido às vezes o mesmo você ainda mantém muito muito processo de adaptação o que aconteceu é um fator primariamente econômico o tamanho da folha brasileira diferente do tamanho da folha de gráfico a folha é grande e acontecia se você dobrar 16 vezes essa folha você tinha o tamanho da folha do formatinho brasileiro então se escolheu por uma economia de papel esse formato acho que a economia era tanta que você conseguia contratar desenhistas e letristas para fazer esse trabalho de relaboração porque você tinha etapas a mais de tradução com copypaste e você tinha camadas etapas também de redesenho das páginas pelo menos das bordas dela o desenhista deveria imitar o estilo do desenhista original no caso qual fosse então você tem primeiro essa relação tecnológica essa influência brutal a segunda eu vou colocar também quer dizer apesar da tecnologia a tecnologia exerce um papel fundamental mas ela também continua exercendo um papel fundamental na disseminação de ideologias e aí você tem essa relação de traduções intersemióticas e adaptações eu comecei a me perguntar porque que tem tanta adaptação do Mob Dick no Brasil atualmente em quadrinhos eu tenho três aqui e tem mais eu tenho essa aqui é mais antiga que é maravilhosa Classics Illustrated ainda é mais favorita acho que ainda é melhor porque ele é mais independentemente artística de tudo obrigado Daniel recomendo a todo mundo é difícil de achar eu escaneei porque é dificilmente de encontrar até de ler a Disney lançou uma Mob Dick que é tem uma arte fabulosa aliás ela não acho que ela não é só uma questão de leitores infantis ela não é só para isso recomendo é muito bom e um artista francês chamado Christophe Chabuté fez uma versão do Mob Dick também maravilhosa a arte dele é sublime muito muito bonita e esse aqui digamos ele conta mais realmente as ações mas a minha favorita ainda é do Sincarit então por que pensar o que que o Mob Dick tem então a gente tem os tropos os tropos de aventura de profundidade psicológica sofrimento seriedade enfrentamento destino tropos profundamente românticos uma canalização da aventura e também uma aventura profundamente masculina que ainda ainda fazem muito sucesso ainda vendem quer dizer essas duas são muito recentes a Mob Dick Chabuté do ano passado então a gente volta um pouco lá pro Robinson pra pensar no que que as tradições continuam trazendo e por que que um livro de é um clássico da literatura continua sendo adaptado para outros veículos o que que ele propõe nessa parte eu não tenho respostas assim só também queria deixar essa parte de relação onde um encontra o outro que forma e conteúdo não trabalham separadamente como você inclusive vai da forma do desenho você não tem esse não é um traço tão inocente tão simples tão leve mesmo para um produtor da Disney que é focado em jovem quanto a relação do próprio formato do álbum deve ser um formato difícil de fazer os editores estão apostando em formatos maiores mais pesados por consequência mais caro mas está se formando um grupo um grupo desculpa um público leitor de quadrinhos no Brasil que procuram diferentes qualidades ainda um pouco cegos com relação a o quanto a gente depende da tecnologia e o quanto a gente ainda precisa adaptar eu descobri recentemente que as gráficas são totalmente diferentes inclusive umas das outras tem as vezes dificuldades muito grandes de você traduzir um material porque a maioria das gráficas vai dizer olha eu não consigo fazer isso aqui ou para você fazer de repente vou ter que adaptar vou ter que mudar o formato da sua página eu vou terminar por aqui a gente tem só queria deixar manter esse estudo em posicionamento de forma e conteúdo obrigado obrigado a todos obrigado Laura obrigado Lu obrigado a todos ok Daniel muito bom excelente trabalho obrigado vamos então para a terceira apresentação de hoje que é o trabalho do Thiago Marques Luiz intitulado Mônica e Cebolinha no Mundo de Romeu e Julieta Shakespeare recriado por Maurício de Souza Thiago querido você tem 20 minutos tá bom e aí Daniel vai te avisar quando tiver faltando 5 para a gente concluir tá certo pode começar obrigado Yuri agradeço também o acesso tá muito baixo Thiago melhorou agora? bem melhor ah tá é o meu microfone bom eu queria já começar primeiro agradecendo o Yuri e o Lauro por terem me colocado na graça da programação do simpósio e que também é uma grande alegria ouvir essas pesquisas em andamento e eu vou partilhar com vocês um pouquinho o que eu desenvolvi na minha pesquisa de doutorado que foi defendida no ano passado que é justamente esse espetáculo infantil que foi gravado em ouro preto em 1979 e veiculado pela TV Bandeirantes como um especial para o dia das crianças então eu vou partilhar rapidinho aqui a tela da apresentação aí então esse é o título do meu trabalho Mônica e Cebolinha no Mundo de Romero e Julieta Shakespeare recriado por Maurício de Souza vamos ver se agora isso aqui vai vamos ver se vai carregar aqui se não bom inicialmente eu parto da questão dessa pesquisa que é fazer uma comparação micro estrutural no tocante a paródia do texto de Romero e Julieta do Shakespeare realizado pela Maurício de Souza Produções que resultou nesse texto audiovisual gravado em 79 quem assina a roteirização dele é a Yara Maura Silva que é irmã do Maurício de Souza a Yara ela é jornalista de formação e eu tive o prazer depois de ter uma conversa com ela de fazer uma entrevista sobre o processo criativo ela sintetizou que pra ela a ideia de fazer essa adaptação foi fazer uma certa simbiose entre os personagens da Turma da Mônica e os personagens do Shakespeare e aí depois dessa entrevista a gente foi discutindo aprofundando algumas questões e que realmente fazem muito sentido o que ela colocou ali e então vamos lá as adaptações das peças do Shakespeare tem sido estudadas pelo famoso binômio original e cópia mas graças a Deus isso já mudou a gente vê que agora em que medida que tem uma certa aproximação e a gente vai dizer que na verdade a pesquisa que eu desenvolvi não quis falar tanto de originalidade a gente quis falar mais da questão da criatividade uma vez que a própria obra do Shakespeare que nos se separa de nós em 400 anos ela tem sido ressignificada pelas várias interfaces então cada interpretação acaba sendo original por si só e aí eu faço um breve parâmetro histórico sobre essa ideia de paródia de adaptação falando que o Shakespeare estava situado em um contexto o período elizabetano que lhe permitia experimentar e ressignificar a tradição clássica e medieval tanto é que Romeu e Julieta a gente vai lembrar muito das metamorfoses de Ovidio da narrativa de Piramuitisbe que é um dos primeiros hipotextos pegando o termo do lado Janete dos paratextos que é o texto de base e aí depois foi se tornando o Romeu e Julieta do Brook depois veio a ser o Romeu e Julieta do Shakespeare que a gente conhece e a gente vê que essa palavra que foi representada na escrita também encenada pensando que o texto dramático ele é escrito para uma encenação ela acaba sendo reformulada na linguagem da televisão que vai se apropriar dos recursos do teatro como os atores o cenário a música a trilha sonora a indumentária então se a gente vai dizer que Shakespeare elabora a sua produção dramática de textos anteriores a ele que lhe servem de intertexto o mesmo a gente pode dizer que o Maurício de Souza relê esse intertexto de Romeu e Julieta do Shakespeare e também faz o seu próprio texto só que claro não foi a única adaptação que o Maurício de Souza consultou tiveram outras adaptações como a chanchada de Carnaval de Fogo com o Oscarito e o Grande Otelo encenando Romeu e Julieta tinha também uma encenação da Hebe com o da Vigulias interpretando a cena do Balcão então tudo isso contribuiu para que o Maurício de Souza tivesse esse processo criativo do seu espetáculo e na minha tese eu falo que na verdade é impossível reproduzir uma obra na sua totalidade até porque se pensarmos em Romeu e Julieta não só nele mas também nas outras literaturas que a gente conhece as clássicas existem muitas interpretações e que dificultam também trazer essa suposta totalidade e aí eu consultando um trabalho eu descobri a Irene Schaffer que é uma produtora de televisão ela fala o seguinte que para se transmitir adequadamente e passar a ideia da programação televisiva é necessário então saber o que se busca e enfatizar isso e o que pode se tornar secundário para depois complementar a ideia como um todo então ela vai fazer ela propõe uma ideia de concisão audiovisual que também é aplicada tanto a adaptação a própria tradução literária a Schaffer vai dizer então assim que pela quantidade em prol da quantidade cortada maior vai ser a produção em relação ao seu conteúdo poético original e sobre traduzir Romeu e Julieta que foi justamente um tema de pesquisa dela que ela propôs uma adaptação para a televisão ela vai dizer o seguinte adaptar Shakespeare para a televisão é um processo combinado de transferência e edição do roteiro do drama completo do Shakespeare para um formato com roteiro produzido para a televisão então a gente vai ver que tem todo um processo criativo de escrita para depois chegar ao estágio final que é a veiculação na televisão o Maurício de Souza em contrapartida com o texto de Romeu e Julieta ele vai trazer só comédia só que a gente vê muitos indícios do espetáculo dialogando com o próprio texto em inglês principalmente a cena do balcão os nomes dos personagens que ele faz até um trocadilho por exemplo Julieta Mônica Apoleto Lomeu Montec o Cebolinha para resgatar a deslalia do Cebolinha Ama Gali para trazer o trocadilho com a personagem da Ama então a gente vê que quando ele faz essa produção artística de forma paródica não só ele está fazendo uma reconstrução dos personagens mas também a própria teatralidade do texto ao explorar novos espaços de encenação porque você tem o texto dramático que vai para o palco e no caso desse espetáculo de televisão você tem o espaço urbano que são as ruas de Ouro Preto para até mesmo resgastar essa atmosfera da Verona italiana até porque outra sacada interessante é que Ouro Preto foi considerado patrimônio histórico da humanidade aqui do Brasil e também por conta também das suas igrejas do barroco que também transpõem essa atmosfera renascentista a Eneida Maria de Souza que é uma pesquisadora dos estudos de literatura comparada ela vai dizer que tradução paródica é um processo cuja forma tende a se notar um intercâmbio amoroso entre os textos embora não se processe a fidelidade mas sim a sua transgressão então se transgredir consiste em um movimento diferenciado daquilo que é proposto pela base ou seja pelo texto matriz o mesmo pode ser dito com relação a paródia visto que ela enquanto estratégia de adaptação ela se propõe a notícia de outros textos além do original livrando-se da prisão e a fórmula única e redutível do texto base a paródia também é um termo trabalhado também pela Linda Hutchin que é uma grande teórica dos estudos de tradução dos estudos de adaptação e ela fala o seguinte que adaptar ou melhor que parodiar não é propor um conceito de ridículo como é o caso da piada ou dos conceitos de burlesco mas é propor uma repetição com diferença e aí ela vai dizer que é uma mímese dialética em que se beneficia e prejudica o texto base simultaneamente e que essas versões irônicas de transcontextualização e de inversão são seus principais operadores formais e sai do ridículo desenhoso até uma homenagem reverencial então eu vejo que Maurício de Souza teve essa sacada interessante de fazer essa homenagem reverencial trazendo aqui as características dos seus personagens e então isso vai nos permitir de acordo com Hutchion e entre outros teóricos da adaptação como o próprio Stan entre outros que o discurso de uma arte que transmite a outra se preserva e adequa uma determinada particularidade do texto base destinando então seu conteúdo ao público por ela pensado então como a gente vê tanto traduzir como adaptar um texto literário para uma outra língua ou um outro sistema semiótico não é simples até porque ele é um processo muito complexo que não é só apenas fazer esse movimento vetorial de uma mídia para outra tem todo um conjunto que vai interferir nesse processo então a gente vê que esse tradutor adaptador e também parodiador ele acaba sendo o autor do texto adaptado responsável por elencar episódios cruciais os quais no momento da veiculação denotarão uma obra criativa ou original eu quero ver se eu consigo trazer para vocês a cena do balcão vamos ver a cena do balcão e também a cena do balcão vem a cena do balcão a cena do balcão a cena do balcão Tá sem o áudio, Thiago, é assim mesmo? Oi, ele pode falar. Tá sem áudio, é assim mesmo? Não, gente. Ih, então tem um problema aqui no meu vídeo. Mas ele tá com áudio. Tá, mas... É necessário liberar o áudio em cima? Tem uma opção de liberar o áudio. Um controle. Bom, meu áudio aqui tá aberto. Deixa eu ver aqui. Não, parece que aqui pra mim não tá dando. Bom, eu posso depois passar o link pra vocês. Ele tá disponível no YouTube. Eu posso liberar aqui depois. Mas vamos lá. Então, pra tentar finalizar aqui a apresentação rapidão. Que, infelizmente, pra mim não deu certo. Ai, que ódio. Mas tudo bem. Eu falei ontem, né, pro... Acho que foi pro Jefferson, né, sobre a teoria da metacriação. Que é justamente isso que o Maurício de Souza faz com o texto do Shakespeare. Que, segundo a agenda Gorli, ela vai conceituar como? Aí eu trago a citação dela. São trocas interartísticas que criam metatextos culturais. Sejam eles textos literários, musicais, escultóricos, gráficos, que integram revisões explícitas e implícitas e comentários do leitor ouvinte ou do tradutor intérprete e especializado. E, nas palavras dela, né, sobre a própria teoria da adaptação, ela fala o seguinte, que os textos fonte e texto-alvo vão se cruzar, se sobrepor, dividir ou dissolver na metacriação. Ou seja, a criação de novos textos a partir de velhos textos como uma operação palimpsética. Então, como esse espetáculo é um sistema audiovisual veiculando o teatro, o Nicola Duce, que é um outro teórico da teoria da adaptação, ele fala o seguinte, que um dos aspectos, no caso, para quem trabalha audiovisual, uma das características dele é explicitar aquilo que o texto literário, aí traz a citação dele, pôde provar como uma mera indicação de fazê-lo implicitamente ou parcialmente omitindo. Fim de citação. Então, a gente vê que, nessa fala do Duce, da Gourli, da Linda Hutchion e de outros teóricos também da adaptação, da tradução, a gente vê que, quando a gente vê a indicação de uma produção baseada em, com essa escrita baseada em, num determinado filme, numa determinada produção, se pressupõe que a adaptação promove, então, esse universo de manifestações do texto-fonte, desde a caracterização do ator ao jogo de luz no cenário, como também uma das possíveis interpretações do texto literário, sejam elas no conteúdo narrativo, temático, espacial e etc. E, para finalizar aqui, se a gente aceita essa proposta de se adaptar o Shakespeare, seja qualquer obra dele, qualquer outra linguagem, certamente irão ocorrer escolhas baseadas na mídia e também nos próprios elementos do texto-fonte, e, no caso, perdão, alguns elementos do texto-fonte vão desaparecer, para justamente tentar condensar esse conteúdo, enquanto serão feitos alguns acréscimos na criação-alvo. Então, eu posso dizer que, nesse espetáculo, se guardou os traços principais do texto base de Romeu e Julieta, mas impregnou-se ele de características nacionais, como a própria Turma da Mônica, que é um produto da cultura de massa aqui do Brasil. Então, desde já, eu agradeço a oportunidade, e eu estou com raiva que não consegui passar o vídeo, mas tudo bem, eu passo o link aqui para vocês no chat, e aí a gente pode depois discutir. Obrigado. Obrigado, Tiago. Parabéns pelo trabalho. Ótimos trabalhos hoje. E queria também agradecer a Lauro, que fez a divisão dos trabalhos por dia. Foi um casamento feliz hoje, hein, Lauro? Três trabalhos bem interessantes sobre quadrinhos. Então, houve uma reunião de trabalhos bem interessantes, cada um com um objeto de estudo que desperta muitas inquietações, muitos questionamentos, muita curiosidade, que eu acho que é o papel mais importante das pesquisas, é deixar a gente com vontade de saber mais. Então, por exemplo, o trabalho do John, eu fiquei achando bem bacana, porque a gente vê que é uma tendência tratar a literatura canônica clássica como uma pauta a ser lida pelos estudantes da escola básica no mundo inteiro, e como pesquisadores a gente tem noção de como isso é difícil para o jovem leitor, para o leitor em formação no período da escola, no ensino fundamental, no ensino médio. Aqui no Brasil a gente tem as mesmas dificuldades lendo obras da literatura portuguesa. Então, acho que essa iniciativa das editoras em publicar quadrinhos de Shakespeare foi bem interessante. Me lembrei do trabalho de Jefferson ontem e, enfim, como essas questões de manutenção ou não do texto são polêmicas, mas como a imagem, que é uma pauta importante dos quadrinhos, faz parte desse cenário como um elemento bem interessante a ser verificado. E a gente estava conversando há pouco, eu e Lauro, nós somos aqui defensores das adaptações, então a nossa pauta é sempre a favor de adaptar. E aí vem a questão de pensar nos problemas de pesquisa, por que as editoras continuam lançando essas adaptações, qual é o propósito disso? É uma questão comercial, tem um cunho pedagógico, didático. De qualquer maneira, a gente tem mais de 400 anos da literatura shakesperiana, das peças e dos sonetos e dos poemas, e especialmente as peças, as tragédias e as comédias e as peças históricas também continuam sendo adaptadas para contextos diversos. Os quadrinhos, os quadrinhos, eu acho que é uma linguagem, como o John bem colocou, muito ligada à moçada, à juventude, à galera mais jovem. Elas são os leitores que preferem os quadrinhos, embora ele tenha colocado que muita gente adulta lê também o quadrinho. Eu já fui um assíduo leitor de quadrinhos, tinha pilhas de quadrinhos na minha casa, inclusive da Turma da Mônica, viu, Tiago? Enfim, de grupos diversos, mas eu lia bastante Turma da Mônica. E eu acho essa iniciativa editorial muito importante, o papel de trazer esses cânones para esses formatos novos. Eu acho isso extremamente relevante. Então, o meu tom jamais será de crítica. E aí, não sei se deu para perceber com os trabalhos de ontem. Se eu perceber uma crítica, eu questiono, porque eu acho que o papel das adaptações é realmente esse, de levar a obra até um determinado público. E, especialmente, quando a gente tem um lugar de fala importante, uma questão de uma grande editora, um propósito, um projeto editorial, eu acho que a gente precisa questionar e tentar entender qual é a iniciativa, qual é o papel do adaptador, de que maneira que ele está sendo feito. travou a sua mensagem, Yuri. Foi até onde vocês me ouviram? Ai, meu Deus. Finalzinho. Faltou uns cinco segundos, eu acho, de vídeo. Então, eu falei que essas foram minhas reflexões, especialmente sobre o trabalho do John e também sobre o trabalho do Daniel e do Tiago. Sobre o trabalho do Daniel, eu fiquei pensando no quanto essas questões que o Daniel apontou me lembram as limitações dos colegas tradutores que trabalham com legenda. Daniel, eles têm limitações impostas pelas empresas que os contratam. Muito. Então, eu fiz um curso de especialização. Olha que loucura. Na época do doutorado, eu fui fazer uma especialização em tradução, tudo junto. E aí eu paguei uma disciplina de módulo, que chamava de legendagem. E eu fiquei horrorizado com as questões que vão além da tradução textual e linguística e cultural em si. Então, a limitação do número de caracteres me lembrou muito o que você mostrou. A imagem tem que ser a mesma, o balãozinho tem que estar no mesmo lugar e o texto traduzido tem que caber ali, no matter what. Então, o tradutor tem que se virar para fazer uma adaptação nesse texto que se enquadre nessa quantidade. E aí tem mais, porque você tem uma questão de tempo, como é que a gente fala em tradução de legenda, de abertura e fechamento da boca da personagem. A personagem não pode... Você não pode manter a legenda se a personagem já ficou muito tempo sem falar. Então, eu fiquei pensando que é um trabalho muito parecido, no caso dos quadrinhos, essa questão de você ter que recriar um texto com uma quantidade de espaço muito limitada. E aí ainda tem as questões ideológicas. Às vezes tem proibição de palavrão, tem umas normas editoriais, palavras que você deve usar naquela tradução. Cada editora tem um perfil diferente nesse sentido. Isso tudo impacta no trabalho final do tradutor. São variáveis que estão embutidas no processo de adaptação. Laura, querido, você quer comentar? Antes de... Eu queria complementar, já que você perguntou isso, o meu comentário tem a ver com o que você falou. Eu tive a oportunidade de participar de uma banca de doutorado, mas agora o nome do autor eu não vou lembrar agora. Ele foi orientando da Viviane Veras, lá em Campinas, na Unicamp. Mas um trabalho bem interessante, que ele discute justamente a questão, e essa era uma dúvida minha, que eu transmito também tanto ao Daniel, ao Tiago, quanto ao John, que é o problema da tradução de quadrinhos, porque, por exemplo, às vezes acontece, em quadrinhos, você ter o problema de trocadilhos. Você tem um trocadilho que é intraduzível. Eu entendo o seguinte, o trocadilho não é intraduzível absolutamente. Ele, em princípio, é intraduzível, mas se você tiver um romance, por exemplo, que não tem imagem, você pode até recriar, adaptar aquele trocadilho por outra coisa e funciona. Eu conheço o caso, por exemplo, David Lodge, que escreveu aquele livro Death Sentence. Você tem trechos em que ali o cara está brincando com jogos de palavras. E aí o tradutor consegue recriar. Ele adapta e recria. Agora, em quadrinhos é complicado. Eu me lembro de um quadrinho da Mafalda, em que ela está brincando com o coleguinha dela e o coleguinha está brincando com o Yo-Yo. E ela pergunta para ele, o que é isso? Aí ele fala, Yo-Yo-Yo-Yo-Yo-Yo. Aí ele pergunta, aí ela fala, usted? Por que usted? Alguma coisa assim. E até o final ela chega assim, como eres egocéntrico? O jogo de palavra é em torno do Yo-Yo, que é o brinquedo, e Joe. Aí o tradutor puxa uma nota, dizendo Yo-Yo, é eu-eu. O que eu quero dizer é o seguinte, esse rapaz, eu peço perdão a ele se ele vê esse vídeo, porque eu esqueci o nome dele. Bom, eu estou antes esquecido de tudo, né? Eu participei da banca dele, ele faz um trabalho super interessante. Vamos ver se eu consigo lembrar até amanhã o nome dele, eu vou pesquisar, e depois eu coloco aqui. em que ele propõe a alteração da imagem, porque ele é desenhista. Então, a alteração da imagem do quadrinho para você recriar o trocadilho, e funciona. Ele faz isso dentro da tese dele. Eu não tenho certeza, eu já ouvi dizer, mas eu não tenho certeza, não é o comum, mas que teoricamente seria possível a editora, desde que tenha a permissão do autor, do quadrinho, da editora que produz, de fazer essa alteração das imagens. Então, a primeira pergunta que eu faço é, é possível fazer a alteração de uma imagem para recriar um problema de tradução e deixar um negócio mais legal ou não? A princípio é assim, é assim. Aliás, eu estou com vontade de pegar um exemplo. Se você me dão cinco segundos, eu pego ali. Um minutinho. Só para entrar aqui, o custo vai ser um fator importante. E o custo de alterar a imagem? Nesse caso, não é de um problema linguístico, mas é de uma tentativa de solução estética. A editora Pipoca e Nanquim lançou no Brasil o Lone's Lone, que é um classicão da ficção científica, do Philippe Trouillet. Simplesmente maravilhoso. Foi uma das coisas que alicerçou a ideia do Star Wars, deu a ideia para o George Lucas fazer, etc. E o letrista faz coisas incríveis aqui. no sentido de alterar fontes, inserir a fonte dentro. A arte do Lone's Lone é a caixa punch. Todas as páginas parecem que são posters, vamos dizer assim. Então, tem muita, muita, muita modificação do texto, porque o texto é como se fossem as onomatopeias, os desenhos, aqui, mudança da fonte. Então, isso você tem que receber arquivos em alta definição, com a alteração, no caso, dos autores ou dos detentores do direito. Apagar esse arquivo digital, essa cópia desse arquivo, digamos assim, e refazer. O letrista é fantástico, fantástico mesmo. Aqui, essa parte aqui é fácil, digamos assim, porque ele não está dentro de um texto, mas tem vários exemplos que estão dentro do texto. Então, sim, também funciona como uma espécie de tradução ou de alteração e adaptação brutal das imagens. Mas aí, o profissional que faz a ilustração, ele tem que entender muito do estilo da imagem, do original. É, sim, é um estudo de arte e de decalque, vamos dizer assim, minimamente, para você adaptar, fazer essa adaptação da parte gráfica, digamos. No caso dessa editora, inclusive, eles são muito, fazem a relação de respeito, é uma homenagem ao artista para que você, de certo modo, mutile a arte dele, porque você tem muito texto que acontece dentro, acontece como arte, digamos assim, não só como fonte inserida ali. E, digamos assim, ficaria muito feio você pegar, cola uma caixinha de texto por cima e dane-se de futebol clube. É um pessoal que diz, não, vamos fazer, vamos respeitar a arte do autor e vamos fazer com que a pessoa tenha uma imersão na arte, em vez de cortá-la simplesmente, porque é um outro exemplo que é o Moon Shadow, uma história, um conto de fadas para adultos, saiu no Brasil há muito tempo e os textos, eles não tinham caixa de texto, eles eram, o letrista fazia em cima da arte, sem caixa de texto, sem recordatório. Na primeira edição do Brasil, eles simplesmente pegavam uma caixa de texto, colavam por cima e, de certo modo, a arte ficava de baixo, ficava apagada, não aparecia. Nessa edição mais nova, eles pegaram arquivos de alta qualidade e eles apagaram o texto todo, fizeram uma reconstrução do fundo e inseriram o texto em português também dentro da arte. É um trabalho de reconstrução, de adaptação, de transformação e, ao mesmo tempo, de manutenção estética muito grande. É uma tentativa para quem escolhe fazer. Você tem em tudo que é tipo de gênero, mangá também se faz bastante. Tem alguns mangás recentes que são, eles têm vários, como se fossem, como se fossem, gritos de guerra, por exemplo, expressões, brados de guerra, que eles são desenhados na manquim, foi tudo apagado e lá vai o letrista criar uma fonte para isso. Um pequeno detalhe de outra coisa, eu queria dizer para o Tiago, que o Tiago eu tinha o disco da Mônica e Cebolinha no Mundo de Romer e Julieta, que também é uma outra transformação da coisa. Eu também tinha, eu tinha o LP, que tinha até a história ali tudo junto e tal, e aí eu tinha até o VHS, e aí quando foi veiculado na televisão, que na verdade primeiro ele começou no teatro, depois ele virou quadrinho, aí do quadrinho foi para a televisão. Então assim, a própria teoria de adaptação, da teoria da intermedialidade já te dá essas nuances, né? E quando eu fui fazer essa pesquisa sobre esse espetáculo, eu não tinha encontrado nenhum trabalho a respeito disso, todo mundo só tinha trabalhado o quadrinho, mas o espetáculo televisivo, não. Aí depois eu achei um trabalho posterior, só que o cara considerou o texto como cinema e não como televisão. Então, tem uma grande divergência também sobre a técnica do cinema, a técnica da TV, mas também, claro, deu para dialogar bastante ali e tal, mas eu sou apaixonado por esse espetáculo. esse investimento que uma pessoa faz, assim, e faz muito bem, na verdade. Maravilhoso. Sempre há o problema adaptando para o público infantil, adaptando a tragédia de Shakespeare para o público infantil. Tem muita coisa que não dá para fazer. Othalo, o que você vai fazer eu sei que há adaptações de Othalo para crianças, mas, claro, a parte central não dá para fazer. Romeu e Julieta, sim, boa parte não dá, difícil para fazer. Então, você tem que pegar só um elemento não central. o que você vai fazer com, vou falar de novo, Othalo? Sim. Por exemplo, não dá para isso de ciúmes sexuais, difícil colocar. Sim. Sim. Então, o que você vai fazer? Ciúmes? Ok. Você vai brincar com isso de ciúmes como se fosse tipo ciúmes da escola? Ciúmes sexuais? Não dá para colocar? Sim, perfeito. Eu fico me lembrando da adaptação de Hamlet mais recente que todo mundo adora, que é o Rei Leão. Basicamente, a história do Rei Leão é Hamlet. mas retirados todos os elementos mais complicados para faixa etária, digamos. Acho bem... A minha preferida é o Rosencrantz e o Death Stand estão mortos. Eu adoro o filme. Mas o Rei Leão tem sucesso em contextos até hoje. Eu gostaria só de fazer um comentário. eu coloquei no chat o Adriano Clayton da Silva. Eu estive presente à defesa da tese dele. Ele escreveu um artigo que saiu na Trabalhos em Linguística Aplicada em que ele discute justamente a obra de Habib, de Craig Thompson. E justamente ali dê uma olhada no artigo dele. Lá no final ele traz imagens e as imagens ele altera. Ele coloca por exemplo um celular na mão de uma mulher que está passando na rua, mas originalmente na história não tem o celular para julgar com questões de atualidade. Quer dizer, a tese é de que seria possível fazer alteração na imagem para lidar com questões de linguagem, mas isso parece ser menos comum. Uma outra questão que eu queria colocar na linha da discussão do que o John colocou e também das adaptações que é uma dúvida minha. Quando se trata de quadrinhos pelo menos, quando se trata de quadrinhos pelo menos, a impressão que eu tenho é que a impressão que eu tenho é que linda! Parabéns, papai! Parabéns, papai! Que linda! Que linda! É a cara do papai! Então, a minha questão com relação à adaptação literária para quadrinhos é justamente o seguinte, a tendência seria você adaptar obras sempre canônicas, obras clássicas, canônicas. Eu sei que nem sempre isso não necessariamente acontece, mas, por exemplo, podemos falar de quadrinhos de adaptação de autores que são menos conhecidos, que não são canônicos, que não são clássicos, mas que são contemporâneos. Essa é uma questão. Ou, então, isso passa necessariamente pelo problema de ordem comercial. Porque, lógico, adaptar canônicos, autores canônicos para quadrinhos vem demais. Mas pegar autores contemporâneos, por exemplo, que não são, talvez, tão conhecidos. Eu pensei nessa questão. Posso entrar aqui? Ok. Trabalhe junto com o autor. Sim. Pegar alguém cujo trabalho você conhece, que não é tão, tão conhecido. Sim. Trabalhe junto com aquela pessoa. Se não, se pegar Harry Potter, por exemplo, e você publicar a adaptação de Harry Potter, você vai acabar na cadeia. Porque vão ficar em cima de você. O estado de J.K. Rowling, que nem aconteceu com Samuel Beckett. Samuel Beckett é um exemplo muito bom. Claro que ele morreu mais de 20 anos atrás, mas o estado de Samuel Beckett não permite qualquer adaptação. Houve um caso há uns anos atrás, acho que Robin Williams fez esse dragão, e o diretor colocou a peça dentro de uma, usa o cenário de cadeia, de presídio, e o estado de Samuel Beckett proibiu, fechou a peça e tanto Robin Williams quanto o diretor foram proibidos de ensinar Samuel Beckett de novo. Houve outro caso na Itália, quando colocaram, craps last tape, colocaram uma mulher para fazer a parte central, a personagem central. isso foi para a Corte Suprema na Itália, e a peça ganhou porque, pelo seguinte, foi uma mulher fazendo papel de homem, não mudaram craps para mulher, mas mulher fazendo papel de homem, então podiam continuar. Então cuidado com Samuel Beckett, se alguém fizer Samuel Beckett e adaptar Samuel Beckett, eu vou dedar a pessoa e vou escrever para o estado de Samuel Beckett, os heredores de Samuel Beckett. Então acho que tem que tomar muito cuidado com isso. Ou minha sugestão, sei lá, se conhece algum autor não tão conhecido, entra em contato, pede permissão. se não pode dar problema, pode dar xadrez. A primeira coisa que eu estou pensando em por que se adapta aos clássicos, claro que tem a relação de domínio público, mas também uma relação didática, se vai facilitar a questão da escola. Eu me peguei para ler adaptações, algumas didáticas e algumas não didáticas. Todas as didáticas que eu li são horríveis, são ruins, mesmo. Então quanto mais alguém adapta, porque adapta, porque é bom e porque gosta e porque tenta fazer um trabalho diferenciado, melhor, melhor sai a adaptação, melhor sai a tradução testemiótica dela. Eu tive sorte de pegar esses mobdics, porque todos os três são bons e todos eles pretendem trabalhar e se expressar alguma coisa. Esse mobdic que você mostrou eu conheço, viu, Daniel? Ele é muito bom e eu encontrei e inclusive às vezes eu uso nas minhas aulas porque a leitura de mobdic é extremamente complexa, muito complexa. Então você vê uma disciplina acadêmica numa graduação em letras ou em tradutor, uma disciplina de literatura americana, os alunos têm dificuldade com a leitura de mobdic. então eu uso alguns trechinhos para mostrar partes do livro que são muito complexas, especialmente aqueles ensaios que o Melville faz no meio da obra. Então eu acho que nesse ponto essa adaptação, eu não sei se ela é didática, não, é uma adaptação muito boa mesmo. Não, tem nada de estudar. Não é pedagógica assim, não, acho a proposta é só colocar imagens mesmo. Isso, exatamente. Eu fico pensando assim, o que o professor Milton apresentou sobre as adaptações de Shakespeare, no caso para o mangá, é maravilhoso, a gente ter essa possibilidade também de trazer essa coisa do quadrinho que é assim, a gente tem uma pesquisa aí, o meu irmão, já há de bastante tempo sobre isso, quadrinhos, ler quadrinhos te exige muito, mas ele te dá muito. Ele te dá subsídio para a tua leitura quadro a quadro, mas ele também te exige a tua leitura entre os quadros ou dentro dos quadros, exige teu processamento cognitivo ali. Então, é uma ferramenta para leitura, para desenvolvimento de leitura fenomenal. Mas a pessoa fica com preguiça, digamos assim, a gente tem essa geração e a gente está numa geração cada vez mais visual, então os quadrinhos estão nesse meio de propiciar muito subsídio para tu ler, mas ao mesmo tempo te exigir muito de leitura. Não é um processamento dificultoso, mas ele é contínuo, a necessidade de tu ler quadro a quadro e formar a narrativa entre os quadros. Essa parte, acho que é o trunfo da coisa, que é o trunfo. É, é, eu acho que é isso mesmo, é, mas eu acho que a proposta de motivação à leitura, especialmente nas idades, não é na época anterior, quanto mais cedo começar, e começando com literatura infantil, quadrinhos melhor para a gente conseguir formar um hábito de leitura nessa nova geração, com os gêneros que eles mais gostam e da forma como eles conhecem. Eu acho que a proposta é meio que inicial, né? Eu acho que... Eu até gostaria de ter tempo de ler quadrinhos hoje, mas eu não encontro tanto sentido quanto eu encontrava antes, mas era muito divertido e era muito bacana, né? Então, eu acho que faz parte de uma época formativa a leitura em quadrinhos, né? Seja ela com texto original, seja ela com texto adaptado. Sabe o que eu fiquei pensando também? Me veio aqui, talvez pelas questões que eu tenho estudado, que eu estou aprendendo, na verdade, que é um universo gigantesco, que eu fico pensando hoje no campo de quadrinhos, adaptados ou não adaptados, se no fundo a gente não tem uma hierarquização também nesse campo entre aqueles elementos esteticamente mais elevados, mais highbrow, e outros que são mais populares ou com um foco mais comercial, especificamente. Fico pensando se isso não acontece dentro do campo dos quadrinhos. Eu estou perguntando porque eu não sou da área de estudos de quadrinhos. Você tem essa diferenciação, sim. Talvez seja um pouco mais fácil de a gente apontar algumas coisas, porque você tem quadrinhos de apelo mais popular e que estão recebendo alta atenção da mídia hoje, como os super-heróis, por exemplo, que dominaram essa questão de outras mídias, mídias de muito poder econômico, como cinema e videogames. Acaba se tornando uma questão, tendo muita influência cultural e, portanto, um apelo para a massa, um apelo para determinado público que consumiria em altas doses. Embora o consumo de quadrinhos ainda seja muito menor do que o de cinema e o de videogame, por exemplo. Tanto em número de pessoas quanto em valores. Mas existem, sim, existem quadrinhos que eles são... Você tem quadrinho underground até hoje, você tem quadrinhos experimentais que muita gente não vai gostar. Existem, claro, todos os tipos de leitores. O que me parece que une todo mundo, que eu acho algo muito interessante nos quadrinhos, é que eles são... Você pode ter questões de alta arte ou questões intelectuais, questões pedagógicas, questões de reflexão filosófica, como queira, sociológica, de crítica, mas todo quadrinho ele é imediatamente, talvez pela questão da imagem, ele é imediatamente emocional. e ele é quase como se a questão da aventura, quando não acontece na narrativa, acontecesse dentro dessa interação com a leitura. Ela precisa ser emocional, emotiva, sempre primeiro e em última ordem. Eu acho que é por isso que quando a pessoa começa a ler quadrinhos, ela segue lendo. Eu acho bacana... É sempre aventura. Pode continuar, Daniel, desculpa. Não, não, só para terminar. É que ela é isso, ela é sempre esse desvendar a imagem, esse ficar, se surpreender de que você... Ah, isso aqui é legal, isso aqui. E essa vontade de compartilhar o que você está vendo e lendo. É isso, gosto por arte. Não necessário, pré-intelectual ou pós-intelectual, como queira. Eu prefiro, porque ele é muito maior do que o intelecto. A explicação é legal, acho super divino. Mas ela vem depois. Primeiro vem esse ficar basbacado dentro da frente da arte que você está vendo. Arte, tanto narrativa quanto pictórica. Eu ia perguntar para vocês, especialmente para Thiago e Daniel, é uma impressão ou os quadrinhos, a publicação de histórias em quadrinhos, ela não se rendeu tanto ao universo virtual. A compra da revista em quadrinhos, ela é, não sei, ela é física ou a galera lê quadrinhos no formato digital. Eu estou falando isso porque a gente sabe que houve um tempo, especialmente no século XIX, lá na Inglaterra e aqui no Brasil também, em que você ia lançar, você era um grande romancista, você ia lançar, contratava um grande ilustrador para o teu livro. E aí, com o tempo, isso foi se tornando uma coisa cara para as gráficas e para as editoras. Então, a gente praticamente não tem romances mais com ilustrações. Quando a gente tem, é no formato livro físico e é uma edição caríssima, que eles chamam, inclusive, de edição de luxo. E poucas pessoas têm, na verdade, colecionadores ou pessoas que têm mais grana para poder comprar. No caso dos quadrinhos, me parece que isso é uma coisa meio que do hábito, você ir comprar o quadrinho e ter ele no formato físico mesmo ou não? Existe uma galera que, como a própria leitura, as pessoas não compram mais, muitas não compram mais livros no formato físico porque adquirem o livro no formato e-book. Então, eu queria saber se existem quadrinhos no meio virtual. Desculpa, é uma pergunta de curiosidade. Tiago, eu tenho informações do submundo, mas vai lá, Tiago. Bom, eu sou suspeito para falar porque eu sou apaixonado por quadrinhos desde moleque. Então, eu particularmente sou apaixonado pelo livro físico em vez de ler ele na internet porque eu vejo que até a própria dinâmica de você ler ele, por exemplo, na tela do computador, é muito diferente. e, claro, existem vários tipos de públicos, e uma coisa que eu me peguei esses tempos na época do meu doutorado, eu estava conversando com os amigos sobre histórias em quadrinhos e até uma parcela desse público que gosta do livro impresso também gosta dele no formato virtual. Interessante. Porque a gente, geralmente a gente tem a tendência de separar, porque são gostos e tal. Eu fiquei pensando no que o Daniel falou, essa leitura, eu fiquei pensando muito no que o Daniel falou, se tem uma leitura sequenciada, isso tem a ver com o formato físico, como é que o cara vai fazer isso numa tela única aqui na internet, num PDF, não sei, eu fiquei pensando como é que é a leitura de um quadrinho que eu recebo o arquivo assim, pronto. É diferente, né? Muito, muito. Eu já, depois eu vi um caso uma vez de um anime, que se chama Sete Pecados Capitais, que também começou pelo mangá, e o engraçado, que assim, eu já procurei o mangá, só que acho que saiu de edição e tal, mas assim, conversando com alguns amigos meus que tem o mangá, dependendo do site que escaneia o quadrinho, ele já coloca assim, olha, a orientação é sempre de ler da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita por conta da linearidade da narrativa. Já dá essa instrução. já dá essa instrução para justamente... É muito estranho. Eu, particularmente... Daniel, você pode falar que você já teve uma vivência outra vez melhor do que eu, aí você... Mas é muito isso. A gente tem essa... Tem pesquisa sobre quadrinhos online, no caso é o webcomics, aí eu estou falando assim, não estou falando de um quadrinho que é feito para uma página em PDF e você lê online. Não, quadrinhos feitos para um site, para caber dentro de um site. Como é que chama, Daniel? Chama quadrinhos online? Webcomics. Webcomics. Ah, que bacana. Olha aí, Laura, está vendo como bacana a gente aprender nos termos novos aí? Isso. E aí você tem, você tem sites dedicados para isso, gostar. Alguns têm a forma de tirinhas com páginas, mas alguns são feitos para páginas mesmo. Tem um bem antigo, aí eu já não sei mais se está no ar, chamado When I Am King, eu acho que esse é o nome. Ou muito me engano, que você precisa lá, ficar passando a página e tudo mais. E é muito legal, muito legal mesmo. Tem a noção de página infinita, basicamente, porque uma página da web pode ter o tamanho que você quiser. Você vai baixando ela, etc., vai passando para o lado para ler outras coisas. Mas, pensando nos quadrinhos que são feitos em página e depois, feitos digitais mesmo, ou digitalizados, existe um mercado pequeno. Pensando no oficial, existem plataformas para leitura que você compra o quadrinho e lê, meio como o Kindle da Amazon. Inclusive, o Kindle da Amazon é uma plataforma para você também ler quadrinhos. Eu acabei comprando um tablet, onde eu estou, inclusive, não estou no computador, estou no tablet, exatamente para ler gibi. e voltei a ler quadrinhos full-time, exatamente pelo tablet. Lê muito nele. E descobri muita coisa nele. O que acontece? Existe, por exemplo, um blog chamado Drangueta e Realeza. Eu acho que é esse o nome. O que eles fazem? Eles pegam quadrinhos que não sairiam no Brasil. Em geral, quadrinhos europeus. Franco-Belga, que tem muita produção. Franco-Belga, italiano. Coisas sobre história, magia, fantasia. Os componentes do grupo se cotizam, compram um quadrinho digital, leem, traduzem e disponibilizam para os leitores, para quem segue o blog. É um scan grande, etc., um arquivo grande, para as pessoas lerem quadrinhos que as editoras não têm interesse em trazer para o Brasil. e você tem essa comunidade de submundo, de internet, é pirataria? Bom, para mim não é, porque não visa lucro. Mas, ah, alguém vai dizer que é, porque é a cópia do original, blá, 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 blá. Por outro lado, de um país onde não foi lançado no Brasil, não vai ser lançado, tudo mais. O que não impede que existam outros grupos que pegam os quadrinhos lançados no Brasil em versão digital, também disponibilizem ali e tudo mais. Existe todo tipo de prática. uma discussão que está acontecendo por causa da pandemia, porque tem a ver com a distribuição de quadrinhos nos grandes mercados, é que está se começando a pensar na possibilidade do quadrinho digital ser destinado às edições mensais. Você para de ter edições mensais físicas, lança, continua lançando mensalmente mas de forma digital e aí parte, e aí publica elas fisicamente em edições coligidas, digamos assim, você vai encadernados, se a gente tem, e aí manda direto para as livrarias. Isso é o que as editoras estão pensando cada vez mais. O próprio formato das histórias em sequência mensal está sendo pensado para séries breves de 12 edições no máximo, apesar da numeração continuar. E aí você, mas pensaria isso para a mídia digital. em vez da física. Tem muito leitor e muito leitor tradicional de quadrinhos não gosta. Eu também prefiro o livro físico, mas em compensação o espaço é, o espaço ocupado é cada vez maior. Então, eu, por exemplo, não tenho... É, a gestão do espaço é muito séria. Eu fiquei, você falando, eu estou lembrando, chegou uma época que minha mãe falou, você precisa dar um jeito nessa quantidade. Eu tinha muito quadrinho, muito pilhas, assim, e eu distribuí para bibliotecas da cidade, né? Mas eu fico pensando no seguinte, vou fazer uma inferência aqui. Se a gente tem cada vez mais editoras, mais adaptações de quadrinhos, significa que existe um público. Eu não sei se ele é crescente, não tenho dados para falar disso, mas eu estou falando especificamente dos quadrinhos no formato físico. Se ainda hoje está sendo produzido tanto quadrinhos de personagens nacionais como a Turma da Mônica, mas também que adaptam histórias da literatura mundial como Shakespeare e tantas outras histórias, é porque a gente tem um público para isso. Então, é bem diferente, por exemplo, de jornal, né? O jornal encontra um espaço atualmente muito pequeno de leitores que preferem o formato físico. então a tiragem de número de exemplares físicos caiu absurdamente. Eu vi um estudo sobre isso nos últimos 10 anos. Eu estava explicando isso para o meu pai, meu pai tem quase 80 anos e ele tem uma loucura por jornal físico, uma loucura. E aí é cada vez mais difícil e aí precisa assinar o número para chegar ao formato físico. Existe, obviamente, nas bancas, mas alguns jornais que são nacionais, eles não circulam tanto em algumas capitais do país, né? E ele prefere o formato físico. Falei, papai, eu compro um tablet para você, assino todos os jornais que você quiser, mas ele fala, ah, não tem graça, eu preciso do jornal físico. E os jornais explicam, os jornais continuam existindo, mas a tiragem de exemplar físico caiu absurdamente. Não é porque ninguém não está mais lendo jornal, ao contrário, é porque o formato está sendo meio aposentado, o formato físico. Mas aí eu estou deduzindo que o quadrinho não, o quadrinho é algo que tem sempre gente lendo, então tem sempre novas gráficas, novas editoras produzindo quadrinho, novas adaptações. Então eu penso que é um formato muito dinâmico e acabei de conhecer essa possibilidade através de vocês, dos webcomics, que eu não conhecia. Eu vou até procurar saber mais disso, porque eu achei muito interessante. e sobre a questão dos livros físicos ou livros no formato PDF, o pessoal que está aqui no simpósio hoje, eu tenho uma regra aqui na minha casa do espaço também. Minha literatura pessoal permanece física, mas a literatura acadêmica, na medida do que eu posso, eu vou substituindo por formato eletrônico. Então eu tenho uma biblioteca enorme no formato eletrônico, alguns livros eu ainda tenho no formato físico, mas a questão do espaço realmente é muito séria, muito séria. A gente precisa ser ecológico aí nesse sentido. E eu fiz até uma pesquisa recente sobre literatura de ficção e alguns livros são mais vendidos no portal Amazon, eu chequei esse dado, no formato eletrônico. Então são sucessos de vendas e as pessoas compraram o EPUP do livro. Teve poucas, pouca gente comprou o formato físico ou ele foi esgotado, mas o livro continua circulando no formato eletrônico, tem gente comprando. É impressionante isso, como alguns escritores são celebridades, os livros são bestsellers e os livros não circulam no formato físico. São escritores que lançaram seus romances e as editoras acharam, apostaram que aquilo ali ia circular melhor no formato eletrônico. eu acho muito impressionante isso, a cara da literatura contemporânea. Diga, Lauro. Eu queria fazer um comentário tentando linkar o que o Yuri falou de formatos, mas não na questão tanto eletrônico, se é papel, se é eletrônico, mas a ideia de circulação de formas. e aí a minha pergunta era para o Tiago, porque eu fiquei pensando no Maurício de Souza, o que ele tem feito para sobreviver num mercado competitivo em que ele é... Bom, eu não sou... Como já estou dizendo, vocês sabem, eu não sou um especialista em padrinhos. Então, eu estou aprendendo aqui muito hoje. Nem eu. É, então, a gente está aprendendo, mas assim, o Maurício de Souza é um caso interessante, porque um tempo atrás ele lançou a Mônica, a Turma da Mônica, no formato mangá. Aí tem também a Turma da Mônica adolescente, não é adolescente, é Young Adults. Eu não sei se seria Young Adults. Esse conceito também agora é outra coisa que está me infernizando. Young Adults, tem um outro tipo também agora, tem Young Adults, tem um outro que é um pouquinho mais para cima, que ainda entra na faculdade, que é outra... é outro termo também, mas é New Adults. Tem Young Adults e New Adults. Aí, no caso do Maurício, como é que você... Porque eu fiquei pensando se isso não seria um caso de adaptação também. Num outro sentido, em que medida ele adapta a arte conversando com outras tradições gráficas para continuar circulando e alcançando novos públicos. Quer dizer, eu acho até que tem impacto na linguagem, eu imagino também. Era um comentário, se você puder comentar. Não, tem sim. Esses tempos, eu comprei um quadrinho até, que é a Turma da Mônica Jovem, que são adolescentes. E, realmente, é todo um trabalho, também está no formato do mangá e tal. Mas, uma coisa que eu também posso comentar, que eu acho que também influencia muito essa questão dessa perpetuação do Maurício de Souza para a gente, é que, assim, nós tivemos muitas gerações que começaram a ler ele como quadrinhos, como tirinhas de jornal, e que ainda se continuou nessa geração dos mangás, dos livros virtuais e tal. Então, eu vejo aqui essa questão da cronologia de muitas gerações faz com que ele permaneça. Porque, se eu não me engano, o Maurício, ele começou a escrever quadrinhos na década de 60. Então, 60 anos, ele está toda hora se reinventando com os novos personagens, com as novas tramas, e também, claro, cativando, né, os tipos de público que ele vai conhecendo. Então, por exemplo, esses new adults, que são os universitários, né, vamos assim dizer, então, ele já vai tratar uma narrativa completamente diferente. É justamente a questão do trabalho, da linguagem, né, o tipo de formato, e é surpreendente. Eu falo que o Maurício de Souza, se ele não virou clássico, ele vai virar logo, porque o cara é genial. Eu sou apaixonado. É, e às vezes eu fico pensando, e aí, o que eu acho que já daria um doutorado também, como o seu é um doutorado, né, provavelmente até deve haver pesquisa sobre isso, eu é que não fui ver. Mas é a questão dos desafios que ele encontra para ter o trabalho dele traduzido em outros países, né, que é uma coisa que eu não sei se alguém pode falar disso daí, eu não sei. Eu acho que... Tem a... Eu posso até comentar um pouquinho que é assim, a irmã dele, a Yara, ela me deu uma entrevista e tal, e eles têm um estúdio da Maurício de Souza em Nova York. Então, como a Yara tem uma grande influência no mercado editorial, porque ela também já foi agraciada com muitos prêmios internacionais voltados para a infância, a própria questão do jornalismo, mas é mais pela questão da infância, porque ela tenta promover a leitura dos quadrinhos do Maurício nos Estados Unidos. Então, eu vejo que essa abertura que ela faz para os outros continentes, acho que isso influencia também para se conhecer um pouco da nossa cultura. Tanto é que... Ela até comentou que nos próprios quadrinhos do Chico Bento, que tem alguns personagens do nosso folclore, eles precisam colocar algumas notas de rodapé para explicar o que é o Curupira, a Yara, entre outros personagens, porque são universos diferentes, são folclores diferentes e ela faz isso de uma forma muito... Tradução estrangeirizadora do Venute, olha aí. Total, total. Pensando aqui, Tiago e Lauro, meu irmão disse que o Maurício de Souza é... Como é que a gente diz isso? Ele vende gelo para Esquimona. Vamos pensar assim, porque eu não sei quantos estrangeiros publicam mangá no Japão. E ele faz isso, com a turma da Mônica Jovem. Então, assim, o cara... Ele sabe o que está fazendo, ele sabe muito bem. E isso... A gente está falando do Japão, que é um mercado que se orgulha da sua própria identidade e que, nossa, para eles receberem os estrangeiros do jeito que recebem, é realmente muito bom, muito bem feito e com uma questão de estratégia muito madura, no caso. Claro, tem coisas. O Maurício de Souza era amigo do Osamu Tezu, que era um deus lá, etc. Então, deve ter as suas portas abertas. Eu acho incrível alguém que pesquise. Uma pessoa que, por exemplo, utilize como objeto de pesquisa. Eu acho que tem cara de doutorado, tem que ser uns quatro anos. E estudar a questão das estratégias editoriais dele para conseguir chegar em outro país e as estratégias de tradução. Cara, isso é um trabalho maravilhoso. Eu acho que o business... Não sei se alguém na faculdade de administração já fez isso. Eu traduzi três livros de ficção científica. Um, Orlando Pais, de Vikings. Os três criam tradução para inglês para tentar lançar nos Estados Unidos. Em Fifth Avenue, porque isso vai ser a tradução que vai para o mundo inteiro. Eu acho que nenhum dos três, o primeiro, Orlando Pais Velho, escreveu... Brasileiro que escreveu sobre Vikings. parece que o primeiro livro teve certa popularidade, sei lá, 20 anos atrás, mas parece que depois caiu Angus, o Viking, escrito pelo brasileiro. Eu traduzi, mas acho que ele não conseguiu lançar nos Estados Unidos. gastou muito dinheiro tentando, 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 mas parece que não conseguiu, porque o mercado é muito, muito difícil. Tem gente do mundo inteiro. Mas uma vez, se consegue lançar nos Estados Unidos, isso é a tradução que vai ser, todo mundo vai ver no mundo inteiro. Tudo acontece em Fifth Avenue. Mais algum comentário? Vou repetir o que eu mandei agora. Se alguém quiser entrar na lista, tradinfo, manda a mail para mim, jmilton.usp.br. e temos um grupo de discussão, de adaptação, sexta-feira à tarde, estamos discutindo artigos do Oxford Handbook Translation Studies. Manda a mail para mim, jmilton.usp.br, se alguém se interessa. Perfeito. Obrigado, professor. Então, eu queria agradecer, especialmente a John, Tiago e Daniel pelos trabalhos e também pela presença valorosa aqui, de Irocio, Yasmin, nosso apoio, Daniela e Gabriel. Estamos aqui nós, confraternizados. E contamos com a participação de todos para o nosso último dia de simpósio, amanhã, no mesmo horário, às 14h30, contamos com a participação de vocês. E é isso. Laura, você quer acrescentar mais alguma coisa? Sim. Eu faço aí reforço as palavras do Yuri, em agradecimento à presença de todos e de todas aqui. E, por favor, venham amanhã, se conectem amanhã, por favor, não vão embora, desistam, não. Às vezes o pessoal vem no dia e vai embora, não vem mais. É legal a gente estar juntos nessa aí, aprendendo uns com os outros. isso é maravilhoso. A gente acaba tendo, os nossos trabalhos, a gente apresenta coisas que a gente acredita, mas, às vezes, a gente também traz as nossas dúvidas, a gente quer ouvir a opinião de cada um. Eu acho que isso é uma coisa maravilhosa. Esse é um momento tão bom, porque essa pandemia toda, mas é gostoso a gente estar aqui, é gostoso estar todo mundo junto. A gente viu até a filhinha do John, ali, linda e maravilhosa, brincando com o papai. Ah, que delícia! É tudo de bom, né? É bom demais a gente aqui nessa conversa. E é isso, gente. Até amanhã, então, né? Perfeito. Muito obrigado. Obrigado, meu pessoal. Estamos aí. Agradeço. Obrigado, Daniel. Tchau, tchau, tchau. Um abração. Até amanhã. Obrigado.